Fala galera aí, ligada no canal Asset Season Ports, Authentic Tech e Tops da China Eu fui um dos ganhadores da rifa aí, que teve a rifa dupla do P10 Plus e uma do Mate 10 Sport Design E eu fui o felizardo que ganhei essa máquina do Mate 10 Sport Design Vou estar abrindo a caixa pra vocês aqui, mas antes de abrir aqui, falar pra vocês que ainda tem ativa a rifa dupla do Mi Note 3 6 e 128 de memória, um preto e um azul se eu não me engano E uma rifa dupla do Honor 9 aí Esse aí é pros modinha que fica falando que não acredita na rifa aí, ó Eu moro em Mato Grosso do Sul e ganhei a rifa, ó Rodrigo postou dia 3 e tá aqui, ó Vou abrir pra vocês verem a máquina aí Muito bem embalado, de todos os cuidados do Rodrigo aí Realmente é um cara muito fera, já tinha comprado o Meizu EP51 Pô, ele mandou até a sacolinha da Huawei Caiu a merda da caixa Pô, até a sacolinha da Huawei aqui, ó Comprei lá em Portugal Muito bem embalado mesmo Esse aqui é um asfite lip que eu comprei dele, já aproveitei de frente Liga pros fogos não, que hoje é aniversário da cidade aqui E o pessoal resolveu gravar fogos, pra estourar os fogos bem na hora que eu tô gravando Aí a máquina aí Caraca Olha aí Caramba Nem tirou o plástico ainda Meu Deus Que coisa linda, hein Olha aí, tudo certinho a caixa Muito, muito top Não vou abrir a caixa toda Porque o Rodrigo já fez o unboxing E quem não viu o unboxing dele aí O Vander também vai lançar no canal o Topos da China o unboxing dessa máquina aqui E agradecer, né? Muito obrigado aí, Rodrigo, por todo o cuidado que você teve pra mandar Muito obrigado, Vander Rogaciano O pessoal tá sempre aí respondendo as mensagens E aqui, ó Tá aqui, ó Pros modinhos que não acreditam na rifa aí, ó Só ganha quem compra Só ganha quem participa Quem entra no canal Todo dia vocês ficam pedindo Ah, Vander Traz o P20 Pro Ah, Rodrigo Traz o iPhone 30 Mas ninguém participa das rifas Então vão participar Pra gente poder ter sempre uma novidade aí E com certeza eles vão estar fazendo rifa aí Beleza? Muito obrigado aí, galera Até mais